Oi meninas, tudo bem? Bem-vindas ao canal Ana de Biconsultora. E hoje eu vim aqui pra falar deste aqui, olha. Kayak bulto. Olha que embalagem linda, gente. A embalagem eu amei. Ela tem um destaquezinho aqui, ó. Um relevo. É um certo relevo que dá pra ver ele contra a luz. Não tá dando pra mostrar aqui, mas... Ai, que cheirinho maravilhoso. Ele é da família Kayak, né? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre ele. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Cheiro bem sofisticado. Então, aqui tá escrito aqui na caixinha que é adrenalina que pulsa. no seu movimento. Impactante. É uma explosão de ervas e especiarias frescas. É bem refrescante mesmo. E... Equilibrado pelo sutil e inusitado calor do sândalo e cetro. Bom, o que eu tenho pra falar sobre ele é o seguinte. Fixa bastante. É uma vibe, assim, bem refrescante. As pessoas que não curtem uma coisa forte e endocicada, muita madeirada. Muito suave e refrescante ao mesmo tempo e fixa na pele. Eu acho, assim, uma fragrância bem masculina mesmo. Combina muito com o homem. Não que uma mulher não possa usar. Mas eu acho uma fragrância bem masculina. Assim, na minha opinião, entendeu? Deixo bem claro aqui no canal que eu dou a minha opinião. Não é o que é. Cada um tem uma opinião, né? Então, assim, eu acho que combina muito com o homem. Combina muito. Então, é isso. Caiu aqui a caixinha. Então, é isso, gente. É a minha sugestão e opinião sobre o Kayak Pulsos. E super indico para homens sofisticados que gostam de perfumes que exalam sofisticação, elegância. Top. Bem-vindo. Beijo.